Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sebrae Talks, o canal do Sebrae no YouTube, onde você aprende dicas valiosas sobre o seu negócio. Meu nome é Brisa Mar, eu sou contadora e hoje a gente vai falar sobre o uso consciente do cartão de crédito. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o like aqui nesse vídeo para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E aí me conta, quem aqui nunca usou o cartão de crédito pessoal para pagar despesas da empresa? Ou o contrário, usou o cartão de crédito da empresa para pagar despesas pessoais? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a utilizar o cartão de crédito de maneira consciente. Será que isso é certo? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que pessoa física e pessoa jurídica são pessoas diferentes. têm vidas financeiras diferentes. Então, por isso, precisam ser separadas. O que é seu é seu e o que é da sua empresa é da sua empresa. No início da empresa, é muito comum a gente utilizar o cartão de crédito pessoal para cobrir despesas da empresa, porque a empresa ainda não tem crédito na praça, não tem crédito junto aos bancos. Então, a gente vai e usa o nosso cartão de crédito para comprar ali alguma mercadoria ou para pagar algum serviço. E como a gente faz o registro dessa operação? Se eu comprar algo no meu cartão pessoal, é importante que a nota fiscal saia no CNPJ da empresa. Dessa forma, eu consigo registrar na contabilidade e também fazer o registro no meu financeiro dessa compra, dessa despesa, certo? O segundo passo é quando o cartão gerar a fatura, quando eu tiver que pagar a fatura desse cartão de crédito, eu pegue o valor que está na conta da empresa e transfira para a minha conta pessoal. Assim, eu consigo dar a baixa dessa despesa que está registrada no meu financeiro. Outra situação que pode acontecer também é você ter um cartão seu, pessoal, e usar esse cartão exclusivamente para pagar as despesas da empresa. Então, nesse caso, a operação já vai acontecer diferente. Se eu tenho um cartão de crédito pessoal exclusivo para compras da empresa, eu posso pagar esse cartão diretamente pela conta da empresa, certo? Na outra situação, não. Na outra situação que o cartão está misturado com suas despesas pessoais, você tem que transferir o dinheiro da conta da empresa para a sua conta pessoal e aí sim fazer o pagamento da fatura. Outra situação que também acontece é quando você, empresário ou empresária, utiliza o cartão da empresa para cobrir despesas pessoais, para comprar um bem para você. E como fazer nessa situação? Nessa situação, a empresa está gerando um empréstimo para você. Então, você está pegando este valor emprestado da empresa e esse registro precisa ser feito. Então, a contabilidade vai registrar como empréstimo a sócio e a cada mês que você for pagando a prestação, você vai transferir o dinheiro da sua conta pessoal para a conta da empresa e assim a gente vai conseguir fazer a baixa desse empréstimo, certo? Fazendo os registros dessa maneira, você sempre vai ter as informações claras da sua empresa e vai conseguir separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Agora que você já sabe como utilizar o cartão de crédito de maneira consciente, não deixe de acessar o link que está na descrição desse vídeo e aproveitar todo o conteúdo que o Sebrae disponibilizou para você. Gostou desse vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de dar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que está precisando dessa informação. E aproveitando que eu sou contadora, eu quero te direcionar para o vídeo de um outro contador. Assiste aqui o vídeo do Altair Alves, contabilidade sem complicação. O link está na descrição. Um beijo e até a próxima! Sebrae Talks é o canal do... E se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Não deixe de acessar o link que está na... Não deixe de acessar o link que está na descrição desse vídeo e ve... E a... Então não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que... Que o quê? Gostou desse vídeo? Então não deixe de dar o... Ai! Tchau!